A Marca Nacional do Lago Ah não, esses muros Agora a Tuba Paraná Como se eu pudesse a marca, essa carreira vai te dar trabalho Não dá, não dá É uma serrinha, tá? Serrinha? É tipo uma serrinha pequenininha É, é a serra, né? A senhora tá passando meio por fora dela Pra vir você passa por dentro, é mais ruim Pra descer... Pra descer ela é melhor Descer não, pra ir sim de Curitiba Agora pra vir de Curitiba pra Santa Catarina é um pouco pior Aqui tá mais suado Bem engraçado, não tem gente que nem passar Vai passar lá em cima Vai por cima lá, tá vendo? Vai por cima na ela ali Fica tão ruim Fica tão ruim Tama... É... É... É, porque o negócio é por cima, né? Cheia de florzinha Se a gente entra pra cá, tem um... Um ambiente, né? Vixi! Vixi! Vão pior aí, né? Cerro! Não é não, estragou! Estragou! Aí a BRB... A BRB socorreu, né? Ah sim! Vixi, o que aconteceu com a moto ali? É acidente sim, né? O cara caiu de moto, mas... Ah, mas ele tá bem lá com a moto Olha lá, o cara de carro mexeu muito bem Espera, mas a moto tá virada pra cima, não sei nem o que foi É, eu vi que o cara tá lá... Fiquei, então eles até voltaram e chegou a sua moto Olha aí, aquelas arvinhas que vocês acham mó bonita Olha o tamanho que eles crescem Ah, sai fora, você vai na protela lá na frente da casa dele Olha o tamanho que eles crescem Um... Uma árvore gigantesca É bom Ela é bonita, só pequenininha, né? Ela é bonita, só pequenininha, né? Ela tá tão baixo Já já mas chegou em Curitiba Ela é erra O caminho lá entra dentro de Curitiba Pelo amor de Deus, não gosta de ter essa, né? É 3 horas pra sair lá dentro de Curitiba E agora? É o que você não perdeu na estrada Você perde lá dentro de Curitiba Tentando escapar ali lá Tá bom, né? Chegar aqui, né? Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Toda vez que nós veio É tranquilo As duas vem que nós veio, é tranquilo Tranquilo É só pra ir Pra ir, pra ir Toda vez que foi lá Pra ir pode se preparar Porque... As duas vem que nós foi Tem jeito É aquilo As duas vem que nós foi Nós pegou aquele... Passou aqui com chu... Oi! 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 Passou aqui com chuva, Fred Olha, olha, olha Ah come ché! Partiu Tem até uma pressão aqui no vídeo Parece que elas estão paradas, né amor? Estelão do galocho O que o povo está fazendo? Está dando pra cá, porque aquela carreta de tanque lá entrou lá frente Tem que dar uma localidade, tem que ficar lindo É Então você já tem noção de ser frente, você vai ver muito esse tempo É uma alerta, né? É, tá vendo? Está aqui na chave Tem pressão no ouvido, né? Não, um pouquinho 60, o povo quer passar a 10 60 por hora Não, vamos passar a 5 Se não, não vai precisar, se não der esquentando ela, não parte aí, não Tira um pouco dessa coberta Ficar menos sujeito pra ela Se eu tirar o galo, só vai lá? Vou tirar a coberta só Tem coberta? Não tem coberta? Vai embaixo tem coberta? Ah, mas aí ela poderia não, não faz Já não vai pegar chuva, amiga? O Paraná é grande, né? Claro que nós chegamos no campo de restouro Tá, tá, tá Tico batido aí Olha aí, vai dar ruim aqui, hein? Pra não ser a curva aqui, tombar desse lado A curva aqui é a curva aqui, amor Vai, amor Cuidado, que eles podem entrar, cuidado Obrigada Obrigada Chega de falar Chega de falar, ô, tudo da hora Eu também venho com ele, ele tá aqui só um patatão Ele tá dando certo e ele vem com ela com ele Ele vem com ela com ele Tico batido, calabino A curva aqui, ele vai com ela com o outro Ele vem com ele, ele vem com ela com ele Ele vem com a curva aqui, e ele vem com ela com ela com ela com ele A CIDADE NO BRASIL 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 Só dá o te real ne Que ele tem 4 aqui E com esse 4 Nosso 4 a look e tem 4ques Até a sua nice whether Tenda e guardado . . .